Cá estou eu para mais um vídeo demonstrativo de como, neste caso, como se monta uma lente duplicadora numa mira Yocon Photon XT, neste caso é uma 4,642L, por acaso, podia ser a S, não tinha problema nenhum. E eu vou mostrar como é que se instala uma lente duplicadora. Ora bem, isto à primeira vista parece fácil, há aí umas soluções de um indivíduo inglês que desenvolviu para aqui um adaptador que se põe aqui por fora, por fora aqui da mira, uma coisa que encaixa e desencaixa. Eu, pessoalmente, acho que aquilo não tem viabilidade nenhuma, principalmente para o tipo de tiros que nós damos aqui. Penso que aquilo, com um tiro de uma .30-06 ou de uma .93-72, aquilo vai saltar tudo e não fixa o ponto de impacto como deve ser. De maneiras que, após estudar aqui um bocado esta situação, chegamos aqui a um compromisso em que eu penso que se arranjou uma solução viável para isto. A primeira vista parece uma solução fácil, e é fácil, mas não foi fácil dar com ela, porque isto é como tudo, é como os ovos de Colombo, a história do uvo de Colombo, não é? Então, eu vou começar por mostrar que, como sabem, quem tem fotões, se vir aqui a lente, tem aqui uma pequena anilha, digamos assim, que está parafusada aqui, que está aqui a segurar a lente, não está a segurar a lente, mas está a travar a lente, digamos assim. E está aqui respaldada por esta orla da mira, não é? Portanto, o que é que eu pensei? Eu pensei que, pelo mesmo princípio da rosca, utilizar esta rosca para usar um adaptador. Após ter desenroscado isto, para o qual teve que ser aqui inventada uma chavezinha especial para desenroscar isto, que entra aqui nestas duas ranhuras, e desaperta, portanto, desaperta, a partir do momento que isto começa a desapertar, sai fora, mas, depois, como vão ver, isto tem só cerca de três linhas de rosca, portanto, é uma coisa muito pequenina, e aqui esta parte é muito estreitinha, portanto, não tem espaço para segurar o adaptador. Este adaptador aqui, que tem, neste caso, sete milímetros e meio de rosca. Portanto, isto aqui, se nós virmos aqui a rosca, portanto, o espaço de rosca aqui, isto tem cerca de dois milímetros, dois milímetros de rosca, não tem mais, três milímetros, digamos assim, de rosca, tem mais um pouco, tem mais um pouco, mas pouco mais, tem cerca de quatro milímetros de rosca, não é? Portanto, é muito pouco, até porque isto tem aqui um pequeno friso inicial, que não tem rosca nenhuma, portanto, se eu for aqui a aplicar o adaptador, isto fica muito precário. Isto não fica muito precário, então, o que é que se fez? Esta lente, esta Yukon, tem a particularidade da lente se poder deslocar para baixo e para cima nesta rosca. Ou seja, tem duas anilhas, uma por baixo da lente, em toda a volta, que segura a lente por baixo, com uma rosca que está aqui a parafusada, e outra interior, nesta mesma rosca, que segura a lente. Ou seja, se nós agarrarmos na chave, que tem duas posições, porque a parte de dentro é ligeiramente mais estreita, e chegarmos aqui e começarmos a parafusar, vamos lá ver se eu, eu também já vejo mal, não é? Porque isto, a idade não perdoa, portanto, vamos lá ver se eu aqui dou aqui com o sítio. Portanto, se eu começar a parafusar, a lente vai entrando para dentro, não é? Eu estava com medo que ela perdesse a focagem, porque às vezes podia ter algum tipo de regulação, mas não perde. E então, fui enroscando até chegar a um compromisso que eu achasse que a rosca estava boa, que esse compromisso, para mim, era cerca de 7 milímetros. Isto fica à estável. Portanto, neste momento, tem 6 milímetros, vou dar mais um bocadinho, para chegar aos 7 milímetros. Quando chegar aos 7 milímetros, vamos lá ver aqui onde é que é o sítio, aqui. Quando chegar aos 7 milímetros, vou parar, portanto, não vou para o mais. Portanto, vou ver, vejo aqui a profundidade, há a rosca, portanto, há a anilha, não é? Vou ver, tenho 7 milímetros, portanto. Neste momento, a lente está, entrou para dentro aqui da rosca, até aos 7 milímetros. Portanto, eu fiquei aqui, não foi com 7, mas com cerca de 6 milímetros de rosca. O que me dá uma garantia de estabilidade disto tudo. Portanto, a partir do momento que eu puxei isto para baixo, fui verificar se isto focava. E foca perfeitamente, portanto, não teve alteração nenhuma na focagem, que era o que me preocupava. A partir deste momento, tudo se torna mais simples. Portanto, o adaptador foi desenvolvido, portanto, tem cerca de 7 milímetros e meio de rosca, que é para, quando eu apertar isto até lá abaixo, ficar a fazer o trabão que esta pecinha fazia, mas de maneira a esta parte não tocar aqui na beira de fora. Portanto, para não ficar a forçar esta parte da beira de fora, e para eu ter a certeza que isto chegou lá ao fundo e que está bem encostado lá abaixo. Portanto, para não haver o problema da lente andar para trás ou para a frente. Portanto, vai servir de trabão, de freio, como esta lente serviu. Portanto, a partir deste momento, temos aqui a lente. Portanto, a lente tem a rosca que vai adaptar aqui. Portanto, é uma lente de 50 milímetros, daí o com, com 1,7 aumentos de aumentos. Eu aqui não vou pôr cola para roscas, mas depois convém pôr um bocadinho de cola para roscas para afagar isto tudo, para isto ficar tudo muito justinho. Portanto, isto aqui é uma peça, este adaptador é uma peça feita em pome. Portanto, é um plástico técnico de alta resistência. Não é de alumínio, propositadamente, porque o alumínio, se nós tivermos pouco cuidado, pode gripar a roscas, inclusivamente esta, que é uma rosca muito fininha. E, sendo de um plástico técnico, não há o problema, o perigo de gripar esta rosca. Portanto, neste momento, vamos partir do princípio que isto está bem seguro, com um bocadinho de cola para roscas. Portanto, é uma solução definitiva. E, então, vamos aqui apontar a esta rosca da própria Eucon. Portanto, vamos aqui apontar. A partir do momento que aponta, entra muito facilmente. Como veem, ele agora já tem muito curso para ficar estável. Portanto, ele fica com uma estabilidade que, se fosse como ela estava, ficava muito precário. Portanto, chega ali, nós apertamos, bem apertado. Lembre-se que também se pode pôr um bocadinho de cola para roscas aqui no plástico técnico por dentro. Aperta, tenho a certeza absoluta que ela encostou lá em baixo, porque ficou aqui um frisozinho de cerca de 2 ou 3 décimos. Portanto, eu sei, não é? E, então, ficou perfeito. Portanto, isto está perfeitamente seguro. Não é nada aqui de pôr e tirar de encaixe só pousado, não é? Está perfeitamente seguro. Agora, o único teste que tenho que fazer agora a seguir é ver a focagem. Portanto, eu já estive a verificar isto. Portanto, já dissei isto antes. A focagem fica perfeita. Portanto, não há problema absolutamente nenhum. Os aumentos traduzem-se na perfeição e dá raio de focagem aqui perfeitamente para a gente focar as distâncias das peras perfeitamente. De maneira que agora o que me falta testar é o alinhamento. Portanto, se isto vai ficar estável a nível de alinhamento na carabina, de maneira a que as regulações a cruz fiquem dentro dos limites possíveis de regulação, porque pode haver alguma variaçãozinha aqui por um lado ou para o outro e depois não dar curso para fazer regulação, que é isso que me falta testar, e fazer o teste de tiro. Também quero ver se faço tudo isso agora, ainda durante esta semana, e depois vou pôr as minhas conclusões. A partir do momento em que eu testar o tiro, e veja que isto é uma solução estável, então vou fazer mais um vídeo no outurno para vocês verem qual é a diferença entre os 4,6 aumentos ópticos que traz, e depois com a lente que fica com 7,82 aumentos ópticos também, que eu penso que vai ser uma mais-valia enorme neste tipo de miras, dadas as suas características. Portanto, para hoje era isto que eu queria vos dizer, espero que estejam satisfeitos, e vamos continuar com esta empreitada, que também me dá um certo gozo. Muito obrigado e muito boa noite.